Música Muito bem, aqui tá falando a Aruana E o vídeo de hoje é mais uma resenha Então, já fazia tempo que a gente queria fazer resenha nesse produto É um produto que a gente gosta muito e que a gente usa muito Já faz uns dois anos que a gente usa, que a gente conheceu e começou a usar E a gente deixou legal trazer pra vocês esse vídeo pra caso vocês gostarem, comprarem e começarem a usar também Então, o produto é esse corretivo líquido aqui da Tracta Já fazia um tempo que muitas meninas perguntavam nos comentários, tanto lá no blog quanto aqui no Youtube Que corretivo a gente usa, dá pra gente dar dicas de corretivos e tal Então a gente resolveu trazer esse daqui que é o nosso preferido, o nosso corretivo do coração que a gente usa sempre Então a gente não conhecia os produtos da Tracta, quer dizer, a gente conhecia a marca Mas a gente nunca tinha comprado nada de produtos e tal pra usar E daí a Rayana um dia foi na farmácia com o namorado dela Não sei por que a Cargas d'água, ela resolveu comprar esse corretivo, assim, meio na louca E a gente começou a usar e nos apaixonamos Então como eu falei, o corretivo ele é líquido, então ele vem assim, como se fosse um gloss, assim, uma abalagem de gloss O aplicador também parece aplicador de gloss E essa cor aqui é a cor... claro 3 Então a única coisa meio ruim, assim, desse corretivo é porque não tem muitas opções de cores Pelas vezes que a gente foi comprar nas lojas, tal, que a gente viu Só tinha essa cor aqui, que é claro 3, e uma cor num tom mais acima Então a gente não sabe se realmente tem outras opções de cores Mas quando a gente foi nas lojas só tinha essas duas Então isso é um pouco ruim, mas é uma cor... Assim, não é tão claro nem tão escuro, é uma cor meio termo, assim Então eu acho que se aplicar com pó, você mesclar e com pó fica legal O que a gente gosta muito desse corretivo é porque ele tem uma cobertura muito boa Então assim, pra esconder espinhos, esconder olheira, esconder qualquer coisa que você quer esconder no rosto Esse corretivo aqui, gente, ele é muito bom Então ele é legal porque você pode aplicar pinguinhos, assim, no rosto Então na região que você quiser E ele não é aquele líquido líquido, assim Ele é um líquido mais fastoso que você aplica e ele gruda na pele Então realmente a impressão que dá é que esse corretivo gruda na pele Então a impressão que dá mesmo é que esse corretivo gruda na pele E ele, assim, tem uma coisa que não é, assim, muito bom Mas que não, assim, atrapalha também o corretivo É que ele é um pouco oleoso Então assim, se você passa na pele, por exemplo, na região da testa Na região aqui do centro do rosto, que são as áreas mais oleosas no nariz Se você não aplicar o pó por cima, alguma coisa pra selar O teu rosto vai começar a derreter Então ele é meio oleoso, assim mesmo Mas se você passa o pó lá em cima, ele resolve e fica ótimo Então eu não acho que isso é um problema Mas é legal avisar, caso, né, as meninas que tem pele bem oleosa Pra não comprar, já vão ficar ligadas com isso A gente considera, então, que esse corretivo tem uma cobertura pesada E, assim, a gente usa muito ele Porque no dia a dia da rotina Eu já falei em outros vídeos A gente não tem conseguido usar base, essas coisas Então, por exemplo, a gente vai somar pra ir pra faculdade A gente só usa esse corretivo e pó na pele Então, é... E outra coisa, nesse vídeo que eu tô gravando Nesse vídeo que eu tô gravando Eu tô usando só esse corretivo na pele e pó Então vocês podem ver que fica realmente bom Ele cobre muito bem E, então, pro dia a dia, pra correria Às vezes, não tem tempo de ficar passando um monte de produtos no rosto Esse corretivo aqui, gente Ele salva vidas Salva vidas mesmo É, então, pras meninas Aqui em Ponta Grossa A gente comprou esse corretivo uma vez Na farmácia Licei, ali da avenida Foi uma vez Quando a gente foi lá e nunca mais teve Então eu não sei se eles estão vendendo produtos lá Mas as lojas que a gente encontra aqui na cidade É na Maneca E na Rainha Então, nas outras lojas a gente já foi Não conseguiu achar Então são essas duas lojas Que a gente, realmente, quando foi comprar Encontrou Então os valores A gente já comprou esse corretivo Por R$24 E já compramos por R$28 Então depende muito do lugar que você vai É... Mas a gente acha assim É um porcarinho? É um porcarinho Mas vale muito a pena, gente Porque ele dura muito Esse aqui a gente comprou, acho que faz uns 4 meses já, né Faz muito tempo E ele dura Porque, assim Se você colocar um pinguinho, assim Ele rende Então é... Não é um corretivo que você vai comprar Hoje e daqui umas 3 semanas Vai ter que comprar outro É um produto que vale a pena o preço Porque ele dura bastante Então agora vocês vão conferir o take que a gente fez Em que eu passo o corretivo na minha mão Para vocês conferirem a cobertura do corretivo É... Então esse é o corretivo É... Aqui ele é escrito Tracta em dourado Mas de tanto a gente usar Ele já apagou E como eu falei Ele tem essa embalagemzinha de gloss Então o aplicador Ele também é Como aplicador de gloss, assim E isso facilita muito Muito, muito É... Para aplicar no rosto Muito bom É... Então eu apliquei aqui um pouquinho O corretivo Para vocês verem É a cor dele Como eu falei Esse é o claro 3 E ele é bem grosso Assim Não é um corretivo muito líquido, não Ele é bem bom Assim Bem pigmentado É... Então a gente gosta de usar ele Em batidinhas, assim E ele vai cobrindo, gente Muito bem Então... Para vocês verem como ele fica A cobertura é super boa É... É claro Estou passando na minha mão Não é a mesma coisa que o rosto Porque eu já estou maquiada Mas dá para você ter uma noção De como é o corretivo Então é isso, gente É... Esse é o vídeo A gente gosta muito de trazer Resenhas aqui para o canal É sempre legal Estar conhecendo produtos novos Testando produtos novos Se comprar nesse corretivo Contem aqui nos comentários Para a gente É... O que vocês acharam Qual a opinião de vocês Se vocês gostaram E também se vocês têm dicas De outros corretivos Para a gente Também deixem aqui nos comentários É... Siga nossas redes sociais Lá se tem no canal Instagram Facebook Snapchat Que a gente sempre fala Vocês já conhecem Então é isso Um beijo grande E até mais Tchau 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 Tchau